E aí pessoal, a terceira caçamba aqui pessoal, olha aí, pôr de pedra pessoal, de manhã esse pôr de pedra todinho vai pra lá pessoal, tá vendo ó, é pessoal, aqui é assim pessoal, isso é a prefeitura de Chile, pessoal, prefeito de Ocalizane, e hoje vocês tão me vendo aqui na máquina pessoal, em cima da máquina aqui ó, tá vendo ó, é pessoal, e eu tô aqui na, no controle pessoal, a máquina tá aqui tudo desenrolado, desenrolado mesmo pessoal, prefeito de Chile, olha aqui pessoal, aqui vem um vento aqui da gente pessoal, olha pessoal, se não fosse o vento pessoal, isso daqui tava muito adiantado pessoal, mas é porque tem dia que chove bastante aqui pessoal, pegou meio de inverno, meio de maio, meio de São João, sempre chove muito, meio de São João não vai chover muito né pessoal, aí vai demorar mais por causa disso, meio de São João, é porque é curva, mas nos querendo tudo tá certo né pessoal, tem que ter paciência, tudo chega lá né, tudo em macaco, macaco, duas distâncias dessas tão quase tentando, o quanto mais tá aqui pessoal, 10 quilômetros, a prefeitura, a prefeitura do Alexandre, a prefeitura do Alexandre, tá trabalhando a toda uma boa, tá trabalhando a toda uma boa, e aí pessoal, aqui ainda tá molhado, tá indo pessoal, aí é complicado né pessoal, bota a pisar, o bolo tamanho da março, a guardinha é molha, não pode fazer o caçamento aqui, tem que fazer esse lugar mais, mais duro, mas não seria a educação, é isso, se inscrevendo aí no canal pessoal, tem aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com o caminho, aqui no primeiro canal, no canal da Cispa, pessoal, aí o menino pegado ali, pessoal, o menino do Paraná, pessoal, a curva boa, pessoal, a curva boa, vai ir som animado mesmo, mas não tem tempo vivo aí na boa né pessoal, o menino do Paraná, o mais da equipe boa da porra, eles vão fazer o caçamento aqui, pegou uma, uma equipe muito topada, pessoal, muito topada, pessoal, valeu pessoal, Ah, né? Ah, né? Ah, né?